O Jornal Hoje começa com as cenas de um tiroteio num posto de combustíveis de Chapecó, oeste de Santa Catarina. Durante uma tentativa de assalto, o bandido e um frentista trocaram tiros. O assaltante foi morto. O funcionário do posto, que não tinha porte de arma, ficou ferido. Segundo os funcionários, são comuns os assaltos contra o posto, que fica num bairro movimentado de Chapecó. Ontem, por volta das 10 horas da noite, as câmeras de segurança flagraram mais uma tentativa, desta vez frustrada pela reação de um funcionário. O assaltante chega com uma moto roubada de uma autoescola. Ainda de capacete, tenta render o frentista, que estava saindo da loja do posto. Dentro da loja, a reviravolta. O frentista saca o revólver e dispara mais de uma vez. O assaltante também atira. Depois foge e é perseguido pelo frentista, que ainda faz outro disparo. O assaltante, que ainda não foi identificado, cai e morre no local, com um tiro no peito. O frentista de 48 anos foi ferido no ombro, levado para um hospital e depois liberado. De acordo com a polícia, ele não tinha porte de arma. O dono do posto disse que não sabia que o funcionário trabalhava.